Sabe aquele carro que já deixou de ser produzido, mas jamais deixou de ser amado? Pois é, uma minivan pequena, Chevrolet Meriva, modelo Max, ano 2008. Cara, hoje nós vamos entender por que esse carro fez tanto sucesso e por que as pessoas até hoje se sentem tão órfãos dele. Bom galera, antes da gente falar sobre o carro, eu só queria lembrar vocês do nosso parceiro, a empresa Olho no Carro, especializada em buscar o histórico do carro através da placa. Quem nunca teve dúvida na hora de comprar um carro usado se o carro não era de leilão, se ele não teve alguma adulteração, se tu vai conseguir fazer seguro, se ele não teve adulteração de chassis ou outras coisas do tipo, né? Eu, quando eu comprei carro usado há muito tempo atrás, eu já tive essa dúvida. O Gustavo, que é mais frequente aí na compra de carros seminovos, ele sabe muito bem como é difícil tu saber o histórico. Então, a nossa recomendação é, dá uma olhada nesse site, porque os pacotes deles são bem baratos e se tu usar esse cupom aqui embaixo, tu vai ganhar ainda mais desconto. São 15% de desconto sobre o valor, já bem em conta, relacionado ao benefício que tu vai ter. A melhor maneira da gente começar a explicar por que a Meriva fez tanto sucesso sendo uma minivan compacta, é entendendo a história, o fundamento desse carro. Esse carro aqui nasceu baseado na plataforma do Corsa C, um carro desenvolvido pela Opel alemã, uma empresa de muito renome. A gente já falou aqui do Astra, a gente já falou da Zafira, carros de excelente qualidade que também são projeto Opel. E esse daqui, ele tem um pezinho brasileiro nessa história. Ah, Felipe, mas como assim um pezinho brasileiro? Para quem não sabe, a engenharia brasileira foi responsável pelo design desse carro. Inclusive, os créditos pelo projeto em si vieram para os brasileiros. E é um motivo de orgulho para o centro de design da GM Brasil. Esse carro foi produzido aqui e exportado para o resto do mundo. Óbvio que os alemães da Opel tiveram um papel fundamental nele, mas o mais legal é que ele é um carro que nasceu dos brasileiros para os brasileiros. Tá, mas se ele era tão benquisto assim, por que ele deixou de ser fabricado? Bom, a história dele toda começa no Salão de Detroit de 2001, onde ele foi apresentado como Projeto Sabiá. Não era exatamente a Meriva. Na verdade, o que a engenharia brasileira fez foi criar uma picape de conceito bem diferente que tinha os traços da Meriva como um todo. O conceito agradou e aí, a partir dela, eles desenvolveram um carro na medida para o público brasileiro. E quando ele foi finalmente lançado no mercado, em 2002, já com o modelo 2013, esse carro agradou muito, basicamente por quê? Naquela época, o Classe A estava fazendo muito sucesso ainda. O Classe A foi o carro que iniciou a categoria das minivãs compactas no Brasil. Por mais que ele não seja exatamente um minivan, ele tinha uma altura considerável, algo que esse aqui também tem. E, além de tudo isso, ele era um carro compacto no comprimento, o que é perfeito para as nossas estradas e ruas muito, digamos, pequenas, estreitas e principalmente congestionadas. Mas o que nós vamos mostrar para vocês agora é algo que a engenharia brasileira conseguiu desenvolver muito bem e esse é um dos grandes motivos de sucesso desse carro. Entra comigo aqui atrás e confere o espaço dele. É ou não é um carro voltado especificamente para a família? É um carro grande, é um carro que cabe bastante gente e fazia muito sucesso por causa disso. Mas não é só isso, né, Gustavo? Mostra aí. Prateleirinha para colocar copos e outras coisas para as crianças. Isso aqui vinha até no modelo mais caro que era a Zafira, né? Pois é, exatamente. Olha, dá uma olhada no espaço interno que tem aqui atrás. O banco do motorista regulado para mim. Eu não estou com os joelhos encostados no banco, o que está ótimo. A altura do teto aqui, mais de uma mão. Também é bem difícil de se encontrar. E o que eu achei mais legal? Isso é da época que a GM fazia bancos muito bons, né, Gustavo? De veludo. É, o banco é todo de veludo, extremamente confortável. Não economizaram em espuma aqui. O banco que te abraça bem. Está certo que ele não tem encosto de cabeça para o terceiro ocupante, o que vai no meio. Também não tem cinto de três pontas. Mas tem que lembrar que nessa época, em 2008, que é o ano desse carro aqui, isso não era exigido até hoje. Eu acho que, não sei se a lei está aprovada, porque vai e volta toda hora lá do Contran. Mas o fato é que esse carro aqui realmente tem um conforto muito bom para quem vai atrás. É projetado realmente para a família. Não é um carro que foi pensado só nos motoristas e passageiros lá na frente, né? É, e é interessante salientar que no começo dos anos 2000, as minivans, elas viraram febre, né? Estouraram e viraram tudo. Todo mundo queria fazer uma minivan. Agora elas caíram fora, praticamente não existe mais nenhuma, e os SUVs é que estão virando febre. Qual será o próximo? Pois é, mas é engraçado que quem matou a Meriva foi o mesmo que matou a Zafira, que foi uma minivan também, a Spin. É, eles tiraram os dois carros de linha, né? Tanto a Zafira, que era maior, quanto a Meriva, que era menor, e colocaram a Spin para substituir os dois. E, como tudo bom, carro familiar, né? Alças de teto e luzinha interna aqui, que o Felipe adora para tirar o filho de dentro do carro. Mas não é só o espaço interno que fazia muito sucesso nesse carro. Assim como os outros carros que eram derivados dele, como, por exemplo, o Corsa C, aquele Corsa quadradinho que a gente gravou também, ele tinha uma mecânica absurdamente confiável. Muitos criticam esse motor, e eu diria até injustamente, porque é um motor da década de 80, é um motor que as pessoas dizem ultrapassado, mas a maioria das pessoas que criticam esse motor não sabe o desenvolvimento que tem em cima dele. É claro que tem motor muito mais moderno no mercado, não tenha dúvida disso. Na verdade, tem motores de 16 válvulas, com turbo, injeção direta, sistemas eletrônicos muito mais complexos. Esse aqui é um motor extremamente simples, mas é na simplicidade dele que está escondido o seu grande sucesso. No seu primeiro ano de fabricação, a GM lançou uma versão, digamos, bombada do motor, do famoso família 1 deles. Antes tinha 1.0 e 1.6, depois veio 1.4, veio 1.6 e 16 válvulas, 1.6 e também 16 válvulas, dois motores que não pegaram muito, foram vendidos só em 99 e 2000 no Corsa. E aí aqui na Meriva eles lançaram o 1.8 de 8 válvulas, exatamente o mesmo motor que equipava o estilo. É gente, essa época era a época que a GM tinha uma joint venture com a Fiat e eles estavam trocando tecnologias também. A primeira versão desse motor 1.8, ele tinha 102 cavalos. Depois a GM fez a versão flex, que tinha 109 e 105, 105 a gasolina e 109 a etanol. E esse daqui a partir de 2005 começou a vir com 114 a etanol e 112 a gasolina. 18,2 kg força de torque a etanol e 17, alguma coisa a gasolina, o que é mais que suficiente para empurrar um carro de pouco mais de mil quilos. A GM ainda disponibilizou o motor 1.4 que inaugurou no Prisma com 105 cavalos a etanol e 99 a gasolina. Era um motor mais fraco, mas também era condizente com o carro. O que todo mundo reclama é que nenhum dos motores tem um bom consumo, mas a gente vai falar isso lá dentro do carro. A gente sabe o que deixa os proprietários muito brabos? É que esse motor é utilizado em vários carros até hoje. A Spin utiliza ele e a versão 1.4 é utilizada no Onix com algumas melhorias no cabeçote. Assim como o seu irmão, o Corsa C, ele tem freio a disco só na dianteira, a traseira é tambor. A suspensão é semi-independente na traseira, mas são suspensões extremamente confiáveis, que já foram muito testadas e que não costumam dar problema. Apesar de que algumas começam a dar barulhinho lá na frente, mas é barulho por desgaste normal. Mas aqui atrás é que tem uma grande vantagem. Esse carro tem um porta-malas de 390 litros. Então é uma minivan compacta? Sim. Só que os 390 litros são até aqui em cima. É muito maior do que qualquer hatch disponível na época. E se tu usar até o teto, aumenta ainda mais a capacidade de carga. E o legal, ele tem também bancos rebatíveis, 60, 40, que podem aumentar isso aqui até quase 1.000 litros de capacidade. Ou seja, é um carro extremamente versátil. E como não amar, né? O step é do tipo convencional. Algo que a GM infelizmente aboliu nos dias atuais. Mas tu sabe o que foi o principal pivô da morte desse carro? O câmbio automatizado. Cara, às vezes a gente fala que não gosta do câmbio automatizado e tudo mais. Eu até já gravei um vídeo sobre o iMotion. Já gravei outros vídeos antes sobre o automatizado. E assim, ó. Não sou só eu que não gosta dele. Tem muita gente. O mercado até hoje não gosta do câmbio automatizado. E infelizmente esse aqui era um carro preferido por taxistas e grandes famílias. Os taxistas usam o carro ao extremo. Então o carro tem que ser o mais confiável possível. E a Meriva, antes de ter a versão automática, ela era um carro extremamente confiável. Até hoje, quem comprar uma versão manual, provavelmente nunca vai ter problema de motor ou de câmbio. Agora, quando os taxistas começaram a usar o EZ-Tronic, que era a versão automatizada, aí o bicho pegou para o lado da GM. O câmbio, ele dá problema, ele dá tranco, ele estraga muito rápido, ele superaquece. Enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Tanto que a GM tomou tanto tufo dando garantia para os taxistas, que tirou esse carro do mercado, substituiu pela Spin, que era um projeto mais moderno, não criou um projeto compacto como era a Meriva, e começou a usar o câmbio automático de seis marchas em toda a sua plataforma. Câmbio bem mais caro que nasceu no Sonic. Antes que o Gustavo faça um bonequinho de voodoo, porque eu não falei dos modelos dela, na verdade ela veio só em três versões, tá? A Joy, a Max, que é a que a gente está gravando hoje, a intermediária, e a Premium, que era a mais top de linha. Mas se tu quer saber o que esse carro realmente incomodava, são os pequenos detalhes. Cara, isso é normal. O Corsa também incomoda bastante. Máquina de vidro, é normal estourar o cabo que faz o acionamento dela. Outra coisa que é normal é quebrar o sistema de acionamento interno das maçanetas. Para quem viu o vídeo do Palio sabe que eu quebrei um durante a gravação. Desta vez, eu juro, não fui eu. Mas você sabe qual é a parte boa de toda essa história? É que essas peças são bem baratas, mesmo na concessionária. Como esses carros venderam muito bem, e a GM é uma empresa que foca principalmente em utilização das peças de outros modelos em vários carros da linha, esse daqui também compartilha várias peças com outros carros dele. Então, acionamento de máquina de vidro, essas peças de maçanetas, essas outras coisinhas que costumam quebrar, elas têm um precinho bem em conta, se for na concessionária e no mercado paralelo, então, mais barato ainda. A parte ruim é que como ela saiu de linha em 2012, tu só tem peça na concessionária até 2022. Depois, talvez o bicho pegue para principalmente peças de acabamento. É, mas tudo com... tudo é Corsa. É um Corsa. É um Corsa grande. É um Corsa grande. Inclusive, o acabamento dele é exatamente igual ao do Corsa, né? É. A gente pode ver que os plásticos são de qualidade um pouco mais inferior, inclusive com essa tonalidade cinza, para mim, torna um aspecto mais simples, realmente, do que ele é. E, na verdade, né, Gustavo, deixa eu te interromper. Não é só que ele tem uma aparência de inferior. Esse plástico cinza da GM, ele arranha muito mais fácil do que o preto. O preto era utilizado só nas versões premium, tanto da Meriva, quanto dos outros carros, como, por exemplo, o Corsa Super. A gente já gravou no Corsa, inclusive, lá um, e a gente já mostrou que, realmente, ele estava bem arranhado em algumas partes. É. Só que aqui é interessante porque, mesmo sendo a versão Max, que é intermediária, ele ainda vem com o tecido igual dos bancos aqui nas portas. Tentando dar um ar um pouco mais sofisticado ao carro. E antes que me xingue por não falar disso, só para deixar bem claro, tá? Ele não utiliza a mesma plataforma da Zafira. A Zafira utilizava aquela plataforma do Astra, e esse daqui utiliza a plataforma do Corsa. Ambas são muito boas porque foram projetadas pela Opel, mas tem objetivos e, principalmente, qualidade construtiva diferente. E aí eu já falo até de um outro negócio importante. A gente sempre fala que os carros que são vendidos lá fora são vendidos em uma qualidade superior. Pois bem, gente, aqui vem um ponto que dói. A Meriva que era vendida no Brasil, apesar de ela ter sido projetada por nós brasileiros, para nós brasileiros, a Meriva que era vendida aqui levou três estrelas no teste do Latin NCAP. A Meriva que era vendida na Europa, que passou pelo teste do Euro NCAP, que é muito mais exigente, ganhou cinco estrelas. Sem contar, obviamente, todo o acabamento interno, opções de motorização e mais ou outras coisas, que lá era bem maior, bem melhor do que aqui. Nessas horas eu tenho que concordar com o Collor, né? A gente anda com umas carroças. Mas, apesar disso, ela tinha alguns equipamentos que agradavam bem o público brasileiro. Quer ver? O rádio era 2D, com um leitor de CD e MP3. Não tinha o multimídia, então não tinha a tela, mas isso naquela época não era nada comum. Tinha ar-condicionado em todas as versões. Direção eletro-hidráulica, ou seja, uma direção hidráulica tocada por uma bomba elétrica. O painel é um painel muito parecido com o do Corsa, se não é exatamente o mesmo, na verdade, né? Muda só o grafismo. Eu acho que só muda o grafismo, porque esse desenho aqui é clássico. Tem um computador de bordo lá no meio do painel. Que é um padrão em todos os carros da GM, inclusive até o Astra, era exatamente o mesmo jeito de usar. A Astra e Meriva era o mesmo computador ali, né? Mas que fazia bastante sucesso na época, né? Isso. Vocês podem ver que aqui ele é bem simples, né? Ele não tem nada, ele só mostra ali três informações. Se pegar a versão Premium, ela vai ter mais o computador de bordo junto ali também. É, esse na verdade eu chamei de computador de bordo, mas é só um informativo, né? Tem os quatro vidros elétricos, espelho elétrico também dos dois lados. Essa versão não tem airbag nem ABS, mas ele era disponível nas versões mais caras, né? E só. Nada de controle de tração, nem estabilidade, nem nada que hoje em dia é mais comum. E como vocês podem ver, que a gente já mostrou antes, né? Volante, painel, aqui a manopla do câmbio, exatamente igual ao do Corsa. É isso que eu ia comentar, né? Na verdade, na verdade, isso daqui me remete até ao Corsa B, né? De tão parecida que era. E como um carro familiar não poderia deixar de ter, porta-trecos. Tem vários, né? Inclusive, vamos lá, seu caçador de porta-trecos. Eu gostei desse aqui, ó. Esse aqui na frente, legal, cabe os dois copos, né? Mas ele é emborrachado, ou seja, as moedas estão aqui e não fazem barulho. Isso é ótimo. Ótimo. Aqui na frente tem mais um, também emborrachado, né? Aqui no meio, até a gente pode dizer que isso aqui seja um porta-trecos, embaixo do... Cabe o celular, com certeza. Cabe alguma coisa. Assim como nas portas, um porta... Qualquer coisa bem grande. E não querendo ser repetitivo, mas lá atrás tinha as bandejinhas com aquela telinha, aquela redinha, que serve para colocar muita coisa também. Cara, nesse ponto a GM acertou e enchei. Minivan também é bem comum por ter a coluna A muito larga, né? E aqui a gente pode ver como eles usaram uma vigia, uma vigia bem grande para facilitar as manobras todas com o carro. Mas tu sabe que esse vigia que eles colocaram aí, Gustavo, ele não resolveu todos os problemas desse carro. Quer ver? Aqui, tu até consegue melhorar um pouco a visão, porém, continua com essas laterais muito largas e tirando uma boa parte da visão do motorista. Para quem mora em gramado, por exemplo, que os pedestres aqui, eles utilizam a faixa de segurança quase que sem olhar, isso aqui é um baita de um problema, porque as pessoas se atiram na frente do carro e às vezes vem do lado esquerdo aqui e tu não enxerga eles. Para mim, isso é pior ainda, porque eu tenho problema de visão no olho esquerdo, então enxergar um cara ali eu tenho que virar a cabeça e, cara, isso é realmente bem ruim. Carros mais modernos, como por exemplo, já falei isso várias vezes, mas eu sempre vou citar de novo. Carros mais modernos como Renegade, Toro e Compass usaram essa coluna aqui num formato, numa geometria que continua grossa, continua espessa, mas facilitou muito para o motorista. E algo que está um pouco mais difícil de ver hoje em dia são o alarme perimétrico. Hoje em dia quase todos os carros vêm só com alarme nas portas. E tem luzes de leitura individuais, o que é bem legal. Espelhinho em cortesia, inclusive, no parasol do motorista. Mas vamos andar ver esses motores um pouco... Vamos ver se ele é diferente do parça? Vamos ver. Mas antes de a gente sair para dar uma volta nesse carro, eu queria lembrar vocês que se ainda não é inscrito no canal, clica nesse botãozinho aqui embaixo, te inscreve, ativa o sininho, dá like no vídeo, comenta, faça essas coisas aí que você sabe que isso vai nos ajudar pra caramba, né? Mas vamos para a parte boa que é andar nesse carro. E... É um legítimo GM pegando, né? Ligamos um GM. Cara, nós estamos andando aqui numa rua de paralelipípedo e vou dizer pra vocês que carro confortável. Meu Deus do céu, não lembra nada os GMs da atualidade e muitos outros GMs. Isso aqui lembra muito mesmo os carros da Opel. Banco muito bom, suspensão bem honesta. Gostei, cara. Ah, e outro tem. Um ou outro barulhinho lá atrás e um aqui assim, mas... É um carro que tem 11 anos de uso, é normal ter barulhos internos, mas o painel, por exemplo, tá bem firmezinho, né? Mostra que a qualidade dos plásticos empregados, apesar de externamente ser um plástico mais simples, por dentro era bem construído. Uma coisa que eu queria saber muito é como é que é o desempenho desse motor 1.8. Já tinha andado nos automáticos, mas no manual ainda não. Então, vamos dar uma pisadinha pra ver se ele é melhor que o 1.4 ou 1.6. Olha, vai bem. Não é aquela coisa assim, uau, que desempenho, mas ele tem muita força embaixo, o que é muito bom. Tu não precisa subir muito o giro. Depois, quando chega ali perto dos 5.000 RPM, ele continua evoluindo, mas dá pra ver que já não é a faixa ideal de potência do motor. É, essa sempre foi uma característica do motor 1.8 da GM, né? Sempre tem aquele torque de baixa, né? Com 2.000 e poucos RPM. O família 1 não é assim, né? Normalmente, o família 1 tem potência em alta. O Onix é isso, é uma característica dele. Não, o 1.4, né? Mas os 1.8, eles sempre tiveram torque embaixo do RPM. 2.000 e poucos RPM tinha muito. Curso muito grande, né? Também. Mas uma coisa que não é bom nesse motor, e a gente já falou, isso é o consumo. Esse aqui, olha, infelizmente, sendo bem franco com vocês, ele andando, normalmente ele faz em torno de 6 km por litro dentro da cidade a gasolina. Então, até consegue médias melhores, mas aí tem que andar com o pé muito leve. Andando, normalmente, é por aí que ele faz. A estrada, ele é um pouco mais econômico. Ele faz em torno de 12, 13, mas não espere fazer 15, 16 que tu consegue com o 1.4 ou 1.6, por exemplo. É, e aí, esse é um dos motivos da Chevrolet ter colocado no final da vida do carro somente disponibilizado o motor 1.4 pra ele, né? Mas dizem que o 1.4 também não é econômico, né? Porque ele ficou fraco pro tamanho do carro. É, de novo, é aquilo que a gente tava falando agora. O motor 1.4, ele é mais girador, ele tem potência em alta rotação. É diferente desse aqui. É, e pra locomover o carro, tu vai ter que acelerar mais e aí, consequentemente, tu vai gastar mais. Em alta rotação, os motores da combustão, qualquer um, eles são mais ineficientes do que embaixo. Embaixo, tu otimiza melhor a queima do combustível. É importante citar que a Chevrolet melhorou muito o consumo desse motor nos carros atuais. Tanto a Spin quanto o Cobalt, que usam a versão mais moderna desse motor, já melhoraram bastante. São bem mais econômicos. mas tem que lembrar que não foi só o motor que eles mexeram. Eles mexeram em câmbio, mexeram em geometria, mexeram em pneu, mexeram em defletores, então ele tem alguns atendos aerodinâmicos que melhoraram o consumo. Só o motor em si não deu todo o resultado que eles precisavam. tá, eu já dei minha acelerada, quer tu dirigir agora? Vamos, vamos lá. É, exatamente, andando aqui, tu pega o carro e já vê que ele tem bastante torque debaixo, não precisa acelerar muito. Os engates aqui são exatamente os mesmos engates do Corso. É igual. É igual. Inclusive, é a mesma transmissão, não sei se tu sabe, é aquela mesma transmissão que vinha no Cadet, só que é um modelo com cabo em vez de varão. As mesmas, deve ser que é F-16, F-17. Essa é uma F-15. Mas tem F-15 e tem F-17, depende do modelo. Posição de dirigir, eu sempre gosto de dizer, eu não me canso de dizer que eu não gosto dessa posição aqui, ela é uma posição mais elevada, é uma posição de minivan realmente. Ah, realmente. Eu não falei sobre isso, mas tu fica sentado na cadeirinha, igual o Sr. Fox, né? Tu fica sentado, mas pra cima, o volante consequentemente também é mais pra cima, sim, né? Não é a posição que me agrada mais, mas é o estilo do carro, não adianta, a gente se acostuma com o tempo, mas eu prefiro o carro mais sentado no chão. É, mas aí eu quero fazer um complemento. Eu não gosto da posição de dirigir, acho que a sentada, a deitada é melhor, porém, a posição das pedaleiras nesse carro aqui, ela não é desconfortável como no Fox. No Fox eu tenho muita dificuldade de passar os pés de um lado pro outro, quando eu fico perto do freio, andando na cidade, aquilo me cansa muito por causa da posição da pedaleira. Esse aqui não cansa, cara, esse aqui a posição é boa. Um outro detalhe é que a direção, como ela é hidráulica ainda, não é tão leve quanto hoje em dia a gente está acostumado. mas é boa. Detalhe, né? É, detalhe. É boa, funciona bem, só não é tão macia. De resto, é um carro que me agrada muito, sabe? Eu já tinha andado em outros, né? Até hoje, acho que eu nunca, num ponto pato, eu nunca andei, mas num ponto pato eu já tinha andado algumas vezes. Agora, apesar das peças dele serem muito baratas, a manutenção ser sempre bem em conta, o seguro já não é tanto. E eu não sei exatamente por quê, porque na verdade esse carro tem um valor de venda na tabela FIP relativamente baixo, tá aí entre 20 e 25 mil, depende do ano, depende do modelo, e o seguro dele gira em torno de 1.700 a 2.000 reais. É alto para o valor de venda do carro, né? E isso do valor do carro, Felipe, é importante salientar que a versão mais cara não é a premium com câmbio EZ-Tronic. Na verdade, ela é mais barata do que a versão Max de último ano. Por quê? Porque realmente ninguém quer saber daquele câmbio e aí o carro desvalorizou muito. Isso é muito fácil de entender, né? Quem já teve um EZ-Tronic, um Dualogic, um iMotion, sabe que na hora de vender é um inferno. Tem revendas que nem aceitam esse tipo de carro. De uma maneira geral, é fácil de entender por que esse carro fazia tanto sucesso. É um carro que tem manutenção boa, barata, é um carro confiável. Tem alguns detalhes que estragam, mas quando estraga é muito barato de se consertar. E é um carro bem espaçoso, tem o espaço interno muito bem aproveitado para o tamanho do carro como um todo. E não esqueceu do porta-malas, ao contrário de alguns outros hatches que a gente viu que tem muito espaço para os passageiros, esse aqui também tem espaço para o porta-malas. Eu achei legal, achei bem interessante, a proposta é boa. Pena que esses carros aqui foram substituídos pelos SUVs. hoje os SUVs compactos tomaram conta completamente desse mercado. E esses sim esqueceram do porta-malas. É, infelizmente os que substituíram eles vieram sem esse acessório. Para mim, esse carro é o que a gente chamava antigamente de carro completo. O que era antigamente carro completo? Ar, direção e trio elétrico. Era isso. Hoje em dia vem mais um monte de coisa. Então não esperem ter os mimos que nós temos hoje em dia nos carros. se você está esperando isso, não vai encontrar. Porém, é um carro, como o Felipe comentou, de um valor baixo, hoje em dia com uma manutenção muito barata e quem necessita, quem roda bastante ou necessita de alguma coisa grande, eu acho que ele é um bom carro. Agora, para entregar para vocês o básico do básico do básico. Mas deixa eu ser chato. Apesar da tecnologia estar longe dos carros atuais, tu percebe uma qualidade construtiva muito boa. o conforto desses bancos aqui é algo indescritível. Você tem que andar para sentir o que é o veludo e o que é a espuma que eles utilizaram. E era um carro, assim, não era premium, não era top de linha, era um intermediário. Muito bom mesmo. Hoje tu não encontra mais carros tão bem construídos assim. Uma pena, né? Bom, galera, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma experiência com esse carro aqui, façam aqui embaixo nos comentários porque, vocês sabem, tem várias pessoas que olham os comentários em busca de mais informações e a opinião de um outro proprietário é sempre muito válida. Ou a tua dúvida também pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, pergunta aqui que a gente vai responder na medida do possível, lógico, e aí fica registrado para todo mundo ver. Então tá, valeu, pessoal. Valeu. Ok, Leandro. Ok, toma o tempo é esse. Vem cá, Toto. Sai de perto, Toto. Sabe aquele carro que deixa de ser produzido mas não sai do coração de muitas pessoas? É, eu não quero ser atropelado aqui, eu tenho que sair do meio da rua. Bom, galera, mas antes da gente... Nossa. Viu? Passou só eu. Bom, galera, antes da gente colocar... Nossa senhora. Empresa especializada em fazer... O que é? O que é? O que é? Ô, meu, tu que usou o troço não sabe, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não, eu sei. Eu não sei falar. Só isso. Eu quero o Pedro caminhar assim e fazer aquele... Agora eu vou abrir o carro aqui e não vai... Tá de sacanagem comigo, né? Claro que na época não era exigido o engosto de cabeça porque deve ser um punch, tem sempre três pontos, tem nada... Mas tinha um cento de três pontos, né? Não, não é um cento de três pontos, então se ele solta pra trás. Tá aqui o centro. E agora, como é que eu volto? Tá bonito quando eu compro a tua... A gente não combina, tá? Obrigado. Ele me abriu a porta, né? Bah, sério que tu aguentou até aqui. Então, Tchê, não esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada pra Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí.